Mais lindos do Brasil, vai fazer isso no Dia das Mães. Tá pronto, você vai? Você vai passear nas cataratas, olha essa imagem, que coisa linda. Você vai passear no Parque das Aves, no Vale dos Dinossauros, vai lá no Bar de Gelo. Eu tô falando de Foz do Iguaçu, que é tudo isso e muito mais. Então, ó, partiu ser feliz! Vamos dar uma olhada na oferta da CVC? A CVC preparou uma oferta incrível pra mim, pra você, pra todo mundo. Porque Foz do Iguaçu, no Dia das Mães, com 5 dias, tá incluindo, ó, aéreo de João Pessoa, transfer, hospedagem com café da manhã, com passeios, a partir de 10 parcelinhas de R$144,00. Não tá imperdível? Você vai comprar hoje a sua viagem em 12 vezes iguais ou 10 vezes sem juros, ou ainda pode usar os seus pontos livelo. A CVC tem sempre ofertas arrasadoras para os melhores destinos do país, ó. Aí tem o aéreo, tem o hotel, tem os passeios, o que você precisar pra você viajar do seu jeitinho e do jeito que cabe no seu bolso também. Visite a CVC mais perto de você e, ó, por viagem, né? Partiu ser feliz! Partiu CVC!